A natureza é cheia de mistérios, não é mesmo? Quem é que disse que para uma fêmea engravidar é preciso de macho? Sou meio estranho, não é mesmo? Desde já peço desculpas aos homens, mas a intenção não é essa. Um fato intrigante aconteceu nesta semana na Itália, o nascimento de um bebê tubarão em um aquário habitado exclusivamente por fêmeas. O filhote que também é uma fêmea, segundo os diretores do aquário de Cala Gunoni, na Sardenha, a mãe da pequena tubarãozinha é uma das fêmeas da espécie cação liso que mora no tanque há mais de 10 anos, sem contato algum com tubarões machos. Sendo assim, é totalmente impossível que um óvulo seu tenha sido fecundado a partir de um espermatozoide armazenado pela mãe. Então, como explicar o nascimento da filhote? Tudo indica que a mãe teria fecundado a si mesma, em um processo chamado partenogênese. O termo partenogênese diz respeito a uma possibilidade de reprodução realizada por alguns animais e plantas, mas que também pode ser estimulado através da adoção de técnicas laboratoriais. Trata-se de uma forma de procriação em que apenas os gametas femininos são capazes de dar origem a outros indivíduos. Meu nome é Rafael e você está no canal da Lia Rivas Produtora. Inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se e compartilhe com seus amigos.